Olá Helper, professor Denis na área e dessa vez respondendo mais um Ask Help Dessa vez a pergunta é do Dário Eufrazio Professor, qual o melhor livro de pré-cálculo? Obrigado pelos seus vídeos Bom, Dário, se tem uma pergunta que é difícil de eu responder é essa Qual o livro que você me indica para matemática básica? Qual o melhor livro? Eu vou explicar para vocês o porquê que é difícil Eu vou dizer alguns livros que eu já usei, que às vezes eu utilizo Mas eu vou explicar para você o porquê que é difícil eu indicar isso Esses dias eu peguei um livro aqui da minha coleção Eu tenho vários livros de escola pública Livros que não são de escola Livros que eu comprei em biblioteca Cheguei na biblioteca, estava doando livro Comprei em Cebo Eu tenho livro de todo tipo aqui, certo? E eu peguei um livro lá de uma série X Uma série X, estava olhando produtos notáveis, essas coisas Aí tinha lá alguns exemplos, alguns exercícios Até aí bacana, lindo Beleza, depois eu fui pegar alguns exercícios resolvidos Depois eu fui pegar a listinha de exercícios que tinha para resolver Não batia com os exemplos que tinham lá Não batia com os exercícios resolvidos que tinha lá Tinha coisa que não tinha no conteúdo do livro Não tinha, não tinha Muito mais complicado do que estava no conteúdo do livro o exercício Não tem como o cara, se o cara falar assim Não, eu li isso aqui Eu entendi tudo que está isso aqui Eu entendi todos os exemplos que estão aqui Ele não consegue fazer o exercício que está ali Não consegue, não condiz É aquela coisa, o cara dá na aula assim Some dois mais dois E na prova calcule a massa do sol Não tem sentido, não tem E tem muitos livros de matemática Que são ou assim ou parecido com isso Quero dizer que parecido com isso Ele tem um determinado conteúdo Ele tem uma teoria Ele tem alguns exemplos Mas os exercícios são muito complexos Ou são uma ordem que não favorece o aluno a aprender Eu acredito que a ordem dos exercícios Ela faz total diferença para o aluno ganhar confiança Aprender e subir num degrau após o outro Resumindo isso, qual livro eu indico? Bom, cara, vai no cego Pega livro de ensino fundamental Pega livro de ensino médio Tem um livro aí do Gelson Iese A coleção do Gelson Iese Que é matemática alimentar Ele tem um livro para cada assunto Só que, olha, eu já resolvi diversos exercícios Do Gelson Iese Em lives e tal Mas eu ia dizer para você Nossa, é o livro ideal para aprender matemática básica? Não, no meu conceito não é o livro ideal O livro ideal Eu vou explicar para você Eu tenho o livro ideal no próximo vídeo Eu vou explicar no próximo vídeo Então, se inscreve nesse canal Coloca o seu comentário aqui Se você tem alguma dica Se você tem alguma indicação De algum livro de matemática básica Coloca aqui nos comentários E deixa a sua dúvida Que eu também respondo aqui no Ask Help Tá bom? Mas eu vou falar no próximo vídeo Como seria o vídeo ideal de matemática Eu vou falar no próximo vídeo Eu vou falar no próximo vídeo